E aí rapaziada, como é que vocês estão? Rapaziada, eu vou passar pra você aqui agora uma manha, um segredo pra você conseguir fazer a Bang chamada Bang do Fallen aqui na Inferno da Banana Na Banana da Inferno, na verdade, né? Que, mano, muita gente conhece, cara, Banga Fallen pra mim, muita gente conhece, tá ligado? Ah, Banga Fallen pra mim, segura uma Bang Fallen Mas só que o problema é que muita gente não sabe quando que tem que fazer a Bang, tá ligado? Não precisa de tempo nem nada, mano, é o seguinte, é uma coisa muito fácil Primeiramente a Bang do Fallen, você coloca o seu boneco aqui e mira aqui, olha Mirou aqui, lança a Bang, lançou a Bang e vai cegar E é muito bom, além de você fazer essa primeira, em seguida você já puxa e faz outra, tá ligado? Andando, quer cegar mais ainda Só que o time da Bang é o seguinte, rapaziada, quando que você faz essa Bang? Você olha pro minimapa, você cola aqui e olha pro minimapa Eu até posicionei um bot pra onde você tem que estar Na hora que o seu parceiro estiver nessa região aqui, olha Então você faz o seguinte, cola aqui, olha pro minimapa e fica olhando pro minimapa ali, ó E na hora que você vê o seu parceiro naquela região no minimapa, você pega e lança a Bang Porque aí a Bang, ela vai estourar no mesmo, no time certinho, tá ligado? O time certinho que o cara faz isso aqui, é o time que a Bang estoura Então a Bang vai estourar junto com ele e cegar os TR e tudo Tem muita gente que Banga muito cedo ou Banga muito atrasado E isso acaba fazendo o cara que vai dar o pico e morrer, tá ligado? Só que aí se você fizer com esse time certinho, o cara vai conseguir matar muito o cara cego Então essa é a manha da Bang, fechou rapaziada? Pega a visão Então deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos, rapaziada Fechou? Tamo junto e até o próximo